É dado o apito inicial, o jogo começa. Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele. Olha ela lá dentro. A batida de primeira. Pegou mal demais. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Foi bem na defesa, foi muito bem. Passe para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Essa aí vai para dentro da área. Meteu a bola para frente. Meteu um bico nela, lá para frente. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que dá o jogo hoje, as duas linhas muito próximas. Vem a batida. Vai fazer o gol. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo jogo. Caminho aberto. Um a zero. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo. A batida. Entrou. É gol. Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Estamos agora com dois a zero no placar. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Agora ele procura o espaço, depois cruza. E está armado o contra-ataque. Vem o passe. Vai tentar a batida. Acho que foi fora da área. Será que o Jusco concorda? Tudo que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. O Jusco concorda? O Jusco concorda? Os caras conseguiram jogar a chance em lixo. É falta nele. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Jogou na frente para ver o que dá. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. E por aqui o Jusco concorda, enfim, na primeira parte do jogo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Olha que cruzamento está sendo feito. Chutão para frente. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton? Chutou! Bela entrada, Milton. Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Lançamento por entre a defesa. A metida de bola pela direita. É agora! A posição é boa. Belo drible. Enganou a marcação. Olha o lançamento. O lance está parado. Marcado impedimento. Piper, gente nova entrando em campo. E vamos ter duas substituições neste momento. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? Tentou o passe. Lá vem o tiro. A molecada bobeou. Para prestar 3 a 0. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Fez o lançamento. Vem a batida! Como é que ele perdeu essa? O time que está perdendo por dois gols de diferença não pode perder uma chance como essa. E ele chega para fazer o corte. E ele chega para fazer o corte. É incrível agora, hein? Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. A defesa cortou mais uma vez. O juizu luta o relógio e encerra a partida. O futebol não tem segredo. Jogaram bem e ganharam. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória. Mas os dias foram sensacionais. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto